É isso aí, pessoal! Começando mais um Espinachow! Yeah, galera do Hip Hop! É isso aí, galera! Mais um Espinachow começando e você se inscrevendo no canal e dando like! É isso aí! Falei rapidinho, sabe por quê? Por quê? Eu falei isso aí justamente pra começar logo o programa. Essa aqui é a parte 2 do Show que eu fui. Você que assistiu a parte 1, agora vai ver a parte 2 do Show que eu fui. Muito bacana, pessoal! É como eu disse... Tô aqui com a minha sócia. A minha sócia, ela gosta bastante do parecer, né? Enfim, a parte 2 significa que eu tenho muito mais shows e esses episódios que significa que... Não me diga! Possivelmente vai ter parte 3, parte 4. Se vocês gostarem, lógico, né? Eu vou colocando, mas coloco no comentário se gostaram ou não, que são pontos de vista do público, do telespectador, dos shows que eu fui. E aí teve, então, Lollapalooza, teve festival fora do país, teve carnaval aqui, teve várias coisas. Então você não perde por esperar. Assista aí o episódio de hoje. Eu tô carente nessa porra! Espina Show, Espina Show, eu só quero um 1 minuto da sua atenção! Espina Show, Espina Show, o show da construção! Construção não! Construção não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei, mas quem eu sou, pra te mandar, um coração, posso dizer que não é que é outro amor, eu vim aqui pra te esperar. E tudo aquilo que eu disser, vai me fazer voltar atrás, o tempo vai levar, mas foi o jeito que encontrei, me deixa apenas te mostrar, o amor nesta canção. Eu não pensei em te falar, eu quero lutar, pois eu vou com essa pata, eu tentei fugir, não queria me amistar, eu quero lutar. Eu vou com essa pata, eu vou com essa pata.